Prime MTG é a loja parceira do canal. Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Utilize o nosso cupom de desconto. E aí, planetas, Rafael Zé, do formato ForFans. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para gravarmos o Alpha, a análise de Lore, Flavor e Art, que é essa análise que a gente sempre faz aqui das coleções. Já faz, acho que, uma ou duas coleções, se não estiver enganado. Acho que faz uma só. Que a gente decidiu, e a gente mesmo, eu junto com os inscritos, os padrinhos, a gente chegou à conclusão que fazer categorizado de uma vez só o Alpha era melhor do que simplesmente pegar as cartas e tentar enxergar as coisas e tal. Até porque, para a Ikória, vamos combinar, a gente estava num mundo novo, tudo era muito diferente, ninguém sabia nada da Lore, a Lore só existia no livro, então a gente não conhecia. Ter feito o Alpha naquele padrão antigo teria sido bem estranho mesmo. Então é por isso que a gente está aqui agora. A Lore de Ikória foi finalizada. Se você não viu ainda todos os capítulos, eu peço que assista. Ficou bem legal. E a gente sempre vê, assim, o primeiro episódio está com umas views bem altas. Vai descendo, porque a galera começa e esquece de terminar. Então vamos lá. Retorno para assistir a Lore de Ikória, que ficou bem massa. Terminada a Lore, já sabemos tudo o que acontece lá. Agora a gente vai vir aqui para o Alpha, tentar enxergar as coisas que as cartas nos dizem, nos trazem, ver quais tem os melhores flavors, quais tem as artes mais legais. A gente tenta elencar aqui, pessoal, sempre 5 de cada categoria. Mas, dessa vez, a coleção estava muito boa em flavor e não muito em Lore. Então vocês vão perceber que tem poucas cartas da Lore. Eu tentei achar 5 e achar algumas que contassem coisas diferentes até do que a gente viu no livro. Mas, em compensação, as cartas que trazem o flavor são ótimas. E a gente separou também as cartas que são as cartas que ganham o nosso selo Alpha de qualidade. Porque elas são boas em arte, em Lore e em flavor, ok? Chega de papo furado. Vamos agora entregar os nossos Oscars para as cartas que a gente selecionou. Mas, para isso, antes de começar, a gente precisa colocar uma roupa mais adequada para essa ocasião, essa grande premiação do YouTube Magic do Brasil, ok? Vamos lá, então, começar aqui as nossas categorias, que agora é assim, né? Categorizado. Antes de iniciar, eu quero fazer uma categoria extra aqui nessa coleção, que é uma categoria que eu vou chamar de categoria referências. Porque nessa coleção a gente teve muitas referências a filmes dentro da coleção de Ikora. Eu separei algumas e eu tenho certeza que não são todas. Então, eu vou esperar que vocês ajudem aí a encontrar as outras, ok? Deixa nos comentários que a gente conversa sobre elas. Começando com o óbvio, né? Nós temos aqui as cartas da edição Godzilla. Vários personagens aí da série de filmes e tal. Me pediram até para fazer um vídeo sobre esses personagens aqui, explicando quem são eles dentro do cinema. Mas, confesso, só assisti a vídeos do Godzilla quando eu era criança e assisti a alguns mais recentes. Eu não conheço muito sobre a lore, a mitologia das séries do Godzilla. Esses de quartzo, que eu sei que são dos filmes da Netflix, aquele negócio meio de computação gráfica, então eu não faço a menor ideia. Então, eu não vou me apropriar de um assunto que eu não conheça. Talvez, se eu criar o interesse e acabar assistindo um dia os filmes e estudar sobre isso, eu faça um vídeo, como vocês sabem, né? Eu não gosto de fazer vídeo sem fazer pesquisa antes e falar qualquer baboseira, ok? A gente vai ter uma carta que é sensacional, que é a carta do Sharknado, que é o tufão de tubarões, que é justamente um tornado que joga tubarões por aí. Uma pena que a edição brasileira perdeu a chance de botar tornado de tubarões. Já ia melhorar muito mais o flavor dessa carta. Mas, bem legal essa referência aqui. Eu botei um dinossauro genérico pra falar, né? Que uma das grandes referências também é Jurassic Park. Essa relação de dinossauros e humanos muito presente nos filmes e também aqui na coleção. Coloquei a carta do Esquadrão dos Sussurros pra lembrar da gente, do grupo de caçadores que eu penso que tem muita coisa baseada nos mandalorianos de Star Wars. A ideia é da irmandade, de cada um ter uma máscara, um capacete diferente e tal. De eles esconderem essa identidade através do aparato facial e tal. Eu não sou um grande conhecedor. Eu não terminei de ver a série do Mandaloriano. Então, eu não sei se tem mais referências pra além da estética, tá? Pode ter até mais detalhes aí que eu não conheço. Eu vou esperar vocês falarem. Ogla, o Simio Titânico, essa carta é sensacional e ela é nada mais claro do que essa carta, né? Uma referência aí ao King Kong. Eu coloquei a carta Batalha dos Titãs pra representar justamente toda a ideia dos Kaijus, né? De monstros gigantes duelando. Nessa coleção nós não temos nenhum tipo de robô gigante, mas é a ideia de coisas gigantes se enfrentando e as pessoas ali no meio. E também coloquei a carta Táticas Macabras aqui, porque muita gente falou que essa carta, ela tem referências aqui ao anime Shingeki no Kyojin, né? O ataque dos Titãs, né? O ataque é um Titan. E é um anime que eu não assisti, mas é um anime muito famoso aí na mídia, né? As pessoas, quase todo mundo assistiu, o pessoal gosta. Eu conheço muito do anime, mesmo não tendo assistido ele. Então, é uma coisa que tá bem presente aí no imaginário e tal. E acho que pode ter sido também uma das referências. Além disso, né? A gente tem algumas outras cartas que o pessoal sempre fala que tem referências aí à série de jogos Monster Hunter, que é a mesma ideia ali dos caçadores. Vão atrás ali de animais específicos e tal, fazer as caçadas e conseguir as recompensas. Acho que essa é a parte das referências aí que eu tinha separado. Se tiver mais alguma aí, eu queria que vocês colocassem nos comentários, né? Se alguma tiver passado batido, não tiver percebido, coloca nos comentários ali pra gente conversar, ok? Vamos lá então agora para as categorias, começando com a categoria de arte. E pra isso eu vou colocar o monóculo do julgamento. Pra gente fazer aqui uma análise super precisa sobre as artes separadas aqui, pra gente falar de icória, ok? Vamos começar então com a carta Serva do Esplendor. Primeiro que essa carta, ela inaugura um tipo de criatura que eu nunca tinha visto anteriormente, que é um alce unicórnio. E se a gente for ver o corpo dele, o focinho e tal, o corpo parece bastante com de um quadruplo de herbívoro. Mas o rosto tem uma pegada meio canina ali, me corrijam se eu estiver errado. O estilo de focinho, boca, o fato dos olhos estarem pra frente, né? Isso a gente aprende na escola, que predadores têm os olhos pra frente e as presas, em geral, são as presas nas laterais, pra até enxergar melhor a aproximação de predadores e tal. E esse animal aqui, ele tá com os olhos apontados pra frente, o que talvez seria uma possibilidade dele ser carnívoro, mas não faz muito sentido. De qualquer forma, eu achei muito bonita essa arte. A gente tem o brilho dos chifres ali, tanto do chifre do unicórnio, quanto da galhada ali do alce, né? Num dourado meio avermelhado. Tem aqueles vários tons de amarelo também, pra diferenciar ali as montanhas. Os detalhes ali da grama com os cristais azuis, eu achei que ficou bem legal. Gostei bastante dessa arte, e traz um estilo de criatura bem diferente. Sem que fique possível, eu vou tentar colocar as artes das cartas, mas às vezes a gente não consegue achar na internet, tá? Outra carta que eu achei a arte muito bonita também, pela beleza e a graciosidade da criatura representada, é a carta Vulp, Papagaio. Também recebendo aí essa menção aqui na parte da arte, ok? A gente tem ali, né, uma raposa, ela tá brincando com uma abelha, algum tipo de inseto, né? Parece que ela tá se divertindo, não parece que tá caçando, né? Tem aquelas asas ali que lembram bastante asas de araro, algum tipo de ave exótica também. Tem aquelas penas na cauda ali, ajudando, né, a dar uma ideia de que ela precisa daquilo pra voar. E tá muito bonita essa arte, cara. Essa raposa tá muito bem desenhada, uma raposa-ave, né, mais uma criatura aí bem diferente, parecendo a Ikória. Cara, a Ikória foi bem difícil se interacionar, porque teve muitas criaturas muito diferentes, sabe? Muito chamativas, muito legais, essas artes dessa coleção. Depois a gente vai pra uma carta que eu achei incrível, o vínculo dos sobreviventes. Dá uma olhada nessa arte aí. A gente tem um cara recostado ali num... O que que é isso, cara? É um búfalo-gorila? Um gorila-búfalo? Os chifres são de búfalo, o corpo, né, quadrúpede também. Apesar de que dá pra ver que ele tem dedos, né, bem parecidos com os de gorila. É um rosto de gorila, muito óbvio, né? Só que tem dois pares de olhos, né, quatro olhos ali, e ele tá recostado assim, dando risada. Eles tão cheio, né, de espinhos daquela outra criatura, que é o... O papagaio-porco-espinho. Vou botar aí na tela também, mas essa arte eu não achei tão bonita. E ele tá ali, dó de boa, dando risada. A frase, né, é, o que nós aprendemos com isso nunca jamais provoca um papagaio-espinho. Então, tipo, dá pra ver que tem esse senso de amizade ali entre o vinculador e o animal. Apesar de parecer uma criatura muito poderosa, dá pra ver que ele tá bem tranquilo ali também. E apesar dos machucados, né, vai doer de certo bastante na hora de tirar esses espinhos. Eu achei muito legal, cara. Muito legal. Essa arte ficou muito legal. Porque ela é extremamente inusitada. É uma criatura muito diferente. É uma criatura que eu posso dizer quase com certeza completa aí, sei lá, 98% de certeza, que nunca nós tínhamos visto uma criatura como essa, que é uma mistura aí de um quadrúpede com gorila, tendo chifres e olhos a mais. E a própria paisagem, né, tá uma paisagem bem pacífica, assim, eu achei bem legal essa arte aqui. Depois nós temos o Chévio, a ruína dos monstros. Essa arte é muito legal, porque a gente tem um caçador ali que tá mostrando toda a sua imponência. Se eu não estiver enganado, é que eles são ovos quebrados, então dá pra ver que ele não tem dó. A força dele, a imponência, né, a pose dele com a arma. Eu achei, assim, a gente que talvez goste mais desse lance de animais e tal, talvez vai sentir uma pena, assim, a gente consegue através da história, da lore e, tipo, das cartas, a gente acaba ficando com pena dos animais, porque mostra que os caçadores, eles são muito cruéis na hora de fazer as caçadas. Mas ao mesmo tempo aqui, a gente tá falando de um mundo que caçar os monstros não é só um esporte, não é uma coisa banal e fútil, como é aqui no planeta Terra. Aqui faz parte até do meio de sobrevivência, né, são criaturas que podem destruir cidades, podem acabar com a vida humana, então faz sentido a existência desses caçadores, apesar de que não justifica, né, a crueldade e os meios dolorosos que eles usam pra ir atrás das presas. E esse personagem aqui, o Chevio, ele transmite muito essa aura de sabedoria, de conhecimento, né, de saber que ele tem as capacidades de ir atrás de qualquer criatura que seja necessária, e que ele não vai ter piedade. Eu não sei, não fica claro, né, se esse personagem é cruel ou não. A gente acaba pensando que sim. Talvez até a parte do preto ali, né, ele vai ser uma ideia de que é uma ambição e que ele faz isso por dinheiro, né, ao mesmo tempo que o verde vai mostrar que é parte da cadeia natural eles ter que caçar alguns monstros e até destruir os ovos pra que eles nem venham a crescer, justamente pra proteger as populações, né. É um personagem que eu gostaria de saber mais, é um personagem muito legal, eu gostei bastante dessa arte, uma arte bem icônica. Depois a gente tem essa arte aqui, o Ultimato da Gênese, o Flavor da carta já nos diz que é um momento muito importante do mundo. Olhos humanos jamais testemunharam o nascimento de um monstro do ápice. Como a gente falou, a gente tem... não sei se a gente falou, mas a gente sabe, né, existem ali os cinco monstros do ápice, que é justamente a ideia de que eles estão no topo da cadeia alimentar dos seus respectivos biomas ali, dos seus respectivos regiões, né, e aqui aparentemente é o nascimento de um deles. A gente vê, assim, que tem ali um animal, tem os pássaros saindo daquela luz, aquela luz, né, se tornando uma torre. Dá pra ver que isso aqui tá querendo representar um momento que tá mudando a história do mundo, né. Tá trazendo um ser aí que vai ser extremamente poderoso, extremamente importante pra aquela natureza ali. Eu gostei muito dessa arte e do que ela representa, né. Outras artes dos outros Ultimatos também são bem legais, mas esse aqui, né, o Ultimato da Gênese, né, mostrando uma criação, né, um surgimento, eu achei muito legal. E dos companheiros, eu escolhi trazer aqui pra nossa série a Zirda, Brilho da Aurora, porque é um animal muito bonito, né, um animal que, assim, a gente consegue ver a graciosidade nele. Tem alguma referência aí de Raposa de Nove Caldas, aquela ideia padrão de Raposas e Fogo, né, isso não é muito criativo, mas a arte dela em si, né, tipo, a criatura, mesmo parecendo ser meio agressiva ou perigosa, porque tá saindo fumaça, dá pra gente perceber o fogo, né, no meio dos pelos dela, então a gente consegue perceber, assim, que tem um poder nessa criatura. A gente ainda vai fazer um vídeo sobre as lendas de Cória e lá a Vivian fala que, inclusive, essa criatura é uma criatura muito dócil, né, que a Vivian até conseguiu fazer carinho nela. E isso misturado com o ambiente dela, dá pra mostrar também que é um animal muito esguio, consegue pular e subir em lugares altos e tal, e deve ser um personagem que deveria, né, seria muito difícil de ser caçado. Ao mesmo tempo que a gente tá falando aqui de uma criatura que tem a habilidade de companheiro, o que, né, se a gente não estiver tão enganado assim, quer significar que essa criatura é vinculada a algum humano, né, as criaturas que são companheiros, em geral, né, deveriam ser personagens ali, criaturas que têm um vínculo com alguém, ok? Essas foram as cartas que eu separei pra arte, tá? Eu queria colocar mais, só que, assim, eu escolhi as que mais me agradaram de cara, mas tem muitas outras muito bonitas que se a gente fosse colocar aqui a gente ia passar, sei lá, um vídeo de duas horas falando aqui. Agora é treta, pessoal, porque a gente vai falar de flavor, e aqui no flavor a gente tem muita, muita, muita carta, ok? Eu separei, inclusive, dois ciclos que trazem uma ideia de flavor muito grande aqui pra essa série, né, pra essa ideia da nossa votação. As cartas que eu selecionei aqui pra nossa categoria de flavor, pra começar, vamos falar primeiro das criaturas do ápice. Elas não estão aqui pra serem parte do que eu separei aqui pro flavor, ok? Ó, temos o Snapdex, o ápice da caça, tem golpe duplo, né, causa ponto de dano na criatura, tem o Netrói, ápice da morte, que tem um lance aí de trazer de volta dos mortos, né, de utilizar um pouco de toque mortífero, um pouco de vínculo com a vida e tal, né, o preto e o branco, o verde também mostrando essa união dele com a natureza de fato, a reanimação que ele traz, né. Temos o Brocos, que é o ápice da eternidade, uma criatura muito grande, muito massiva, é, massiva mesmo, forte, dá pra ver que é um herbívoro, então é um personagem que ele não deve ser muito agressivo, ele é um pesadelo besta elemental, como a gente já falou, os pesadelos aqui em Ecore não são coisas sobrenaturais, a ideia de pesadelo é justamente porque eles fogem do padrão normal e natural de outros animais, então é isso que torna eles pesadelos, né, tem mais olhos, mais braços, além de tudo ainda é elemental, então ele tem algumas partes de árvore no seu corpo, tem ali o Vadró, que é a ápice de trovão, que é um elemental dinossauro felino, então ele une o dinossauro e o felino, tem dupla agressividade aí, o instinto de caça, né, ele consegue ser esguio pelo lado felino, extremamente destrutivo pelo lado elemental e dinossauro, então ele traz toda essa força aí pra dentro aqui do que quer trazer esse personagem pra coleção, né, e daí tem a Iluna, né, que é um personagem aí que vai ter essa graciosidade, vai ter esse ar de mistério, vai ter essa arte, né, super diferente, mostrando que é um personagem que tem muita sabedoria, apesar de ser um animal irracional, né, mas todos esses, eles são os grandes ápices dentro das suas, dos seus locais ali onde eles vivem, e o que eu separei de fato agora, falando de fato sobre o que a gente separou, são os mitos, por quê? Eles são um ciclo de cartas que a arte é do Seb McKinnon, um dos melhores artistas que surgiram recentemente no Magic aí, acho que tem uns 2, 3 anos que ele tá fazendo arte, as artes dele ficam cada dia mais sensacionais, e ele fez todas as artes, pessoal, vou passando aí as cartas antes de falar delas, todas elas com padrão de pintura, como se fossem pinturas rupestres, então a gente tá vendo nessas cartas aqui uma ideia de tipo, são os mitos de criação do mundo, né? Essas criaturas por serem tão poderosas, elas devem ocupar um lugar muito especial dentro da, do saber comum de Ikória, e é por isso que essas cartas estão aqui, todas elas vão ter efeitos ali bem próximos do que representaria, né? O seu personagem ali que tá sendo colocado, no caso, o mito de Snapdex, principal branco, cartas, elas não são monocoloridas, a identidade de cor delas é a identidade tricolor ali, nesse caso, essa é uma carta Mardu, e aí as habilidades vão fazer mais sentido. Então, a arte, os efeitos, a união dessas cartas com a criatura, com os efeitos que a criatura traz pro jogo, ficou muito legal esse ciclo aqui, a gente vai ter um mito de Iluna, né? Os efeitos são muito grandes pra gente ficar lendo, tá? Se você quiser qualquer coisa, dá uma pausadinha no vídeo aí, espero que a qualidade esteja boa, porque eu peguei essas cartas em português no Side of the Wizard, né? Não é do Square Fall. Temos o mito de Iluna, claramente ali, ele criando alguma coisa de suas mãos, tem umas outras cartas que também tem essa relação de que ele é um criador, que ele traz os sonhos, né? A ideia de ele criar os sonhos, de ele conceder esses sonhos, é muito presente aqui nessa carta, né? Nesses ciclos de cartas que fazem referência à Iluna. Também a carta Temur, depois a gente vai ter um mito de Netrói, que vai ser a carta Abzan, tem ali ele engolindo, né? Algumas pessoas, essa carta tem um texto de Flavor, né? Tá escrito ali, Então, a sombra ganhou vida, e a sombra devorou o homem por inteiro, corpo, mente e alma, falando que ele controla, né? Esse sobrenatural, ele tem esse domínio sobre vida e morte também. Então, tudo isso encaixando ali com a mitologia do personagem ali do Netrói, toda a ideia de Flavor que foi dada pra esses personagens aí. E aí a gente também vai ter o mito de Vedrock, que é o Vedrock ali sobrevoando uma cidade, colocando fogo nos habitantes ali, o pessoal tendo problema, a carta causa dano e tal, cara, sensacional. Esse ciclo aqui, muito, muito especial dentro aqui dessa categoria do Flavor, muito bacana mesmo. E aí temos também mito de Brocos, tá ele ali, que parece que concedendo alguma coisa ali a um humano, até tem um texto de Flavor que fala ali, a arma mais inesperada que um monstro pode usar é a bondade, mostrando que ele é benevolente, que ele deve ajudar talvez as pessoas de alguma forma, ou que ajudou na época da criação do mundo, alguma coisa deve ter acontecido ali que o Brocos já ajudou aqueles seres ali, né? Muito bom, muito legal esse ciclo aqui. Depois, a gente vai ter um outro ciclo que vai ser mais ligado aos vinculadores, aquela pessoal que tem essa ligação com os animais. A gente vai ter os mentores, cada um dos mentores, ele vai entrar no campo de batalha, colocar um marcador de alguma habilidade na criatura, e vai ter uma outra habilidade relacionada a esses marcadores também, né? geralmente fazendo com que as criaturas que tenham a habilidade que ele coloca ganhem o marcador mais um, mais um. E a gente vai ver, assim, que a arte dessa carta e o nome está muito ligado ali com o que ela faz. Então, a gente vai ter ali a mentora de vista aguçada no branco, ela dá vigilância e fortalece quem tem vigilância. A gente vê que ela está com alguma espécie de lêmure ali, com os olhos bem esbugalhados, como se ele estivesse prestando atenção em tudo, o olho dela está brilhando igual. Então, ela está ali, né, trazendo, ensinando essa criatura a ser mais vigilante. Temos o texto de Flavor por meio da eluda, que é aquele vínculo, né? Os vinculadores partilham das habilidades poderosas dos companheiros escolhidos. Então, é como se elas recebessem, mas também estão ensinando. É muito legal essa ideia aqui. Eu só não vou dizer que o mentor é o bicho, porque a carta da criatura o tipo é humano clérigo, né? Depois temos mentora do canino crepuscular, vai no mesmo sentido, a habilidade que ela está concedendo aqui é vínculo com a vida. A frase que diz ali, né, o que ela vê, eu vejo, o que ela prova, eu provo. Então, mostrando aí mais uma vez essa união. E aqui mais um dos casos raros de pessoas que criam vínculos com pesadelos, que são raros, mas existem. depois a gente tem a mentora da gola, do pavor, que ela dá ali, o indicador de ameaçar, a ideia do dinossauro com aquela gola, né? Que esses dinossauros que tinham essa coisa, essa membrana ali, era para assustar presas e predadores, parecer maior. Então, essa ideia do ameaçar vem muito bem dentro dessa carta aqui. A frase, a sorte favorece os ferozes, mostrando que você parecer poderoso é muito importante dentro de um meio selvagem como esse, né? E tem todo esse lance da habilidade com ameaçar também. Depois a gente vai ter a galera aí do sertanejo, o mentor da chifradaria. O maluco bota atropelar, ele também foi forçalecer quem tem atropelar. Ele basicamente está com uma armadura de rinoceronte, parece um cavaleiro do zodíaco. Ele tem um rinoceronte super gigante atrás dele ali, que deve ser, com certeza, um animal com quem ele tem vínculo. A frase é justamente, temos a mesma opinião extremamente ponderada dos caçadores e dos militares. Senta a pua. Essa é uma frase abrasileirada, em inglês é bem diferente. E o senta a pua é um lema que a Força Aérea, se eu não me engano, a Força Aérea Brasileira usou na Segunda Guerra Mundial. Tem a ver com, assim, botando no popular, significa senta o cacete, né? Trazido agora para uma frase mais contemporânea. E eu acho que talvez eles podem ter pensado em cacete como palavrão, não colocariam isso traduzido na carta e a frase também acaba ficando menor. Mas, de qualquer forma, acaba fazendo sentido igual. Isso é uma frase muito velha que muitas pessoas talvez nem conheçam, né? Depois nós temos Mentor de Envergadura, que ele é basicamente o Buzz Lightyear, porque ele não sabe voar, mas está ensinando aquele bichinho a cair com estilo. Ele dá voar ali para a criatura, também tem aquela habilidade ligada a voar. A frase da carta é o vínculo deles crescia com o tempo, assim como a altura que saltavam, né? Então já nos dá aí uma dica de como ele está treinando esse bicho, provavelmente subindo alguma encosta e pulando de lá dentro de algum corpo d'água ali, um lago, algum riacho, coisa do tipo. Esses flavors aqui muito legais, muito ligados à arte, ao nome e às próprias habilidades. Agora a gente vai ter uma outra carta que já sai um pouco do ciclo, que é a Caçadora de Carne Selvagem. O custo dela é 4, ela tem 2x4, é um humano soldado, isso é interessante. Ela tem uma habilidade que é um vira, sacrifica outra criatura. Você ganha uma quantidade de pontos de vida igual à resistência da criatura sacrificada e compra uma carta. A frase dela é se você nunca se banqueteou com um porco do terror de zagote, eu tenho o melhor preço do mercado. Então ela é uma caçadora, ela comercializa aquilo que ela caça e a ideia é justamente a habilidade da carta está extremamente interligada com o texto de flavor e a arte. Ela está dizendo ali que quando você sacrificar outra criatura, ou seja, quando você caçar algum bicho, você vai ter lucro a partir dele, que ela vai ter ali um ganho de pontos de vida e além de tudo vai comprar uma carta. A própria ideia do vínculo com a vida, dos pontos de vida, aliás, ligada à resistência, a resistência tem muito a ver com o tamanho também, então tem o lance ali de ganhar vida, de se recuperar, fica mais forte. A compra do card significa recurso, então significa que aquilo que ela sacrificou vai fazer com que ela tenha mais recurso para continuar vivendo. Muito legal essa carta aqui, bem da hora. Depois a gente vai ter uma carta um pouco parecida que é a Barganha Sombria, mostra ali justamente um outro caçador também vendendo outras coisas no mercado, pelos cristais isso aqui parece ser Dranite, naquele local ali onde Dranite faz aquele mercado negro e a habilidade da carta é, olha os três cards do topo do seu Grimório, você coloca dois deles na sua mão e um no cemitério. Barganha Sombria causa dois pontos de dano a você. Pode significar várias coisas que você está sacrificando ali, correndo risco, perdendo vida ali para conseguir aquilo que você precisa, então pode representar ali o cliente desse caçador que está se arriscando fazer esse negócio ilegal com o caçador que é algo que é proibido proibido ali em Dranite também pode significar que você consegue aproveitar muitas coisas de um animal caçado mas algumas coisas acabam indo fora tem todo esse flavor envolvido a frase da carta é caçadores não lucram vendendo pedaços de monstros mas sim mitos as pessoas pagam para fazer parte da fantasia então quando eles contam uma grande história de uma grande caçada as pessoas querem comprar o pedaço daquela presa ali para ser alguém um tipo ah o que é esse chifre o que é esse olho aí tem que contar as pessoas gostam de fazer parte dessas grandes aventuras depois a gente vai ter a carta banimento a lâmina que está mostrando aqui o primeiro aparecimento do que provavelmente vai se tornar o Stan Lee do Magic the Gathering que vai ser a errante vai aparecer aí em tudo que é coleção daqui para frente eu espero muito realmente que isso aconteça temos uma criatura aqui sendo cortada ao meio perdendo a cabeça praticamente a cabeça não é ao meio mesmo está pegando no tronco ali do bicho a errante metendo um cachal ali no monstro a habilidade da criatura é a exília criatura algo com poder igual superior a 4 coisa básica que a gente sempre vê a errante fazer as primeiras coisas que a gente teve relacionadas a errante era esse lance de destruir criaturas com poder 4 ou mais e a frase errante percorre muitas trilhas sua lâmina apenas uma que é do pescoço dos monstros ela apareceu matou uns bichos viu que o negócio era complicado e sumiu não teve participação na história não teve nenhuma importância em termos de lore mas é muito legal ver esse personagem que é um personagem tão diferente tão rico e que é isso mesmo ela tem dificuldade de ficar nos planos ela vai passear por aí depois a gente vai ter a carta isolamento do santuário essa carta que quase ganhou o selo alfa mas eu achei essa arte meio feia então eu não coloquei lá mas olha só pessoal isolamento do santuário lembrando que santuário é o nome que eles dão às cidades os humanos que você controla recebem mais um mais um e você paga dois vira dois humanos desvirados que você controla e vira criatura alvo que um oponente controla o que que significa você está mobilizando a força de segurança dois humanos desvirados para atirar alguém que não é bem vindo no caso uma criatura de um oponente alguém que não precisa estar ativamente naquela sociedade você vira os teus comandados para não deixar aquela criatura aquele ser participar então tem um flavor nessa ideia de o Lucas sendo expulso dos guardas indo atrás dele e tal e olha só que legal os humanos que você controla recebem mais um mais um ou seja quando você remove da sociedade alguém que está fazendo mal para ela todo mundo ganha então é basicamente o que essa carta está trazendo se tirar o traidor tirar alguém que está sendo um perigo para a sociedade que está fazendo mal para todo mundo vai fazer todo mundo ganhar e aí o texto de flavor Dranith não abriga traidores é o texto do General Kudro essa carta ela mostra algo um pouco diferente já do que a gente tem na lore também aqui parece que o Luca foi simplesmente expulso pegaram ele e jogaram para fora sendo que na realidade como a gente viu lá na nossa série da lore ele teve que fugir então ele não teve essa saída amigável ele fugiu mesmo correndo ajuda da Vivian e tal a gente sabe que foi bem diferente é uma das coisas que algumas pessoas reclamaram de ter essa diferença entre as cartas e o livro mas isso é normal são duas equipes muito diferentes que trabalham nas duas coisas depois a gente tem essa carta aqui a manter a salvo essa carta também quase foi para o alfa só que ela não nos conta nada específico de lore é um vinculador protegendo ali uma coruja gigante pela pelagem vermelha e a roupa que ele está usando avermelhada provavelmente é o animal que está vinculado a ele a carta é anule a mágica alvo que tenha como alvo uma permanente que você controla então alguma coisa que está no seu campo compre um card então não é para alguma mágica que você está conjurando é para algo que já está ali baixado e o texto de flavor os gibões de cobre acham que entendem de dever e lealdade mas eles não conseguem sequer imaginar a profundidade do meu vínculo mostrando que esse vínculo entre o vinculador a iluda é muito forte entre o vinculador e esses animais muito mais do que o senso de honra dos soldados isso na opinião desse vinculador a gente sabe que se fosse a opinião de soldado essa ideia seria bem diferente bastante carta de flavor bastante carta de flavor e tinha mais eu que não coloquei porque eu sabia que esse vídeo ia ficar grande já deve estar por volta de meia hora e se não fica gigantesco e a gente não consegue trabalhar direito em lore também tem algumas coisas mas eu achei que tem pouco até porque o que aparece nas cartas quase não aparece no livro e vice-versa a gente tem uma lore maravilhosa o livro é muito bom e os vídeos ficaram bem legais assiste lá se você ainda não viu mas as cartas não tem muita ligação e as cartas nos mostram muitas coisas muito legais sobre esse mundo informações coisas novas e interessantes sobre o mundo de Cória mas que não está presente no livro por exemplo Beira Lava a cidade de Beira Lava foi só citada algumas vezes nos livros mas o personagem não chegaram nem perto desse santuário então eu separei aqui algumas coisas para a gente falar primeiro o ciclo da dó que eu chamei a gente vai ter essa carta aqui que a galera fala que é o Charlão do Magic Noobs a primeira carta é Amizade Proibida mostra ali um soldado que não parece de Dranitz que se bobear é de Beira Lava até pelo fato do animal ser um dinossauro e lá no local onde tem Beira Lava que eu esqueci o nome do continente é onde tem mais dinossauros ele tem a carta cria uma ficha de criatura vermelha um barro do tipo dinossauro e uma ficha de criatura branca um barro do tipo humano soldado e o texto de Flavor é os dois se entreolharam e nenhum deles fugiu entendo murmurou o soldado estamos ambos só lutando para sobreviver por aqui não é? então provavelmente está mostrando a história de algum soldado que deve ter se perdido deve ter ficado com medo de morrer medo de ser devorado e a hora que ele encontra ali um dinossauro que aparentemente é um herbívoro ele se sente em paz se sente seguro e começa a criar o vínculo entre eles a eluda depois vai ter um momento que provavelmente algum caçador ou algum mago ali de lá de Beira Lava deve ter tentado apreender o bicho dele a gente tem ali lampejo encatar a criatura quando essa carta entra vira a criatura encantada e ela não é desvirada mostrando que beleza prenderam ali e ele tentando bater na esfera tipo sol tem meu bichinho e a gente vai ter a terceira carta daí que é reunião catártica ele dando um abraço ali no bichinho bichinho com o olhinho fechado ali também sentindo aquele abraço como custo adicional para conjurar essa mágica descarte dois cards e compre três cards se você percebeu sim esse aqui é um reprint daquela carta lá que é da Chandra abraçando a mãe dela o soldado desistira da própria fortuna do próprio título e até mesmo do próprio lar mas não se arrependia eles salvaram enfim seu amigo mostrando que esse vínculo que cria com esses animais é tão forte que muda a vida de quem acaba sendo vinculado né muito legal essa sequência de cartas aqui a gente tem uma outra sequência que também conta um pouquinho de história dos próprios vinculadores que é vinculador das selvas orgulhoso as habilidades dele ele é 4-3 então deve ser um homem grande né atropelar a criatura que você controla com atropelar tem você pode fazer com que essa criatura atribua seu dano de combate como se não tivesse sido bloqueado então o cara é bom em atropelar e ele está ensinando isso para aquele bichinho pequenininho que está ali no ombro dele a frase é hoje você é pequeno com certeza mas um dia seus passos farão as montanhas tremerem o nome dele é Gustin é o vinculador das selvas e aí a gente vai ter o bichinho dele depois totalmente crescido que é o nome da carta ele está ali só na beirolinha de um dos chifres o negócio está gigantesco e a habilidade da carta é a criatura alvo recebe mais 3 mais 3 até o final do turno coloca o marcador de atropelar nela ou seja ela vai ter permanentemente atropelar a partir dessa mágica esse negócio de marcador de habilidade é muito legal porque a criatura aprende aquilo e ela não esquece mais mesmo que não seja um encantamento então não vai triggar várias coisas de encantamentos tanto a favor quanto contra mas a criatura aprendeu a atropelar e é isso que ela vai fazer agora e aí a frase um dia eu acordei e soube que não tinha mais nada para ensinar a ela agora eu monto nos ombros dela e vou aonde ela me leva mostrando também essa ideia de como os vinculadores tem esse estilo meio hippie de ir aonde o vento ou no caso o bicho deles levar e eles não se preocupam muito com compromissos com nada a família deles é o animal e aparentemente pelo que a gente consegue perceber aqui eles não formam muitas famílias os núcleos ali familiares são eles com os animais não tem tipo casamento entre os vinculadores pelo menos isso não ficou claro em nenhum momento nem das cartas nem dos livros depois a gente vai ter essa carta aqui que eu achei interessante porque ela vai mostrar justamente um ponto muito chave da lore para quem assistiu os vídeos sabe do que eu estou falando espero que você não esteja vendo spoiler por ter assistido toda a série já militarizar os monstros está ali o Luca com os monstros ao seu redor ele está claramente à vontade da posição que ele está os cristais estão vermelhos ali né a habilidade da carta é um encantamento custa dois a habilidade você sacrifica uma criatura e militarizar os monstros causa dois pontos de dano a qualquer alvo a frase é a vingança é uma trilha inevitavelmente solitária combinando com a ideia de que era ele contra o mundo e justamente a ideia da carta é ele sacrificar um dos monstros para causar dano e é isso que ele faz exatamente no livro ele joga aqueles monstros contra a muralha de dronite muitos morrem sem nem chegar perto da muralha para que os outros cheguem e começem a bater quebrar invadir matar os soldados então ele não se importa de sacrificar alguns para que os outros alcancem o objetivo que é dele o objetivo não é dos monstros o objetivo não é não vai trazer nenhum bem para a natureza era uma coisa pessoal dele bastante egoísta e ele não se importa de sacrificar esses animais para alcançar o seu objetivo e derrubar os seus inimigos então essa carta aqui é uma das cartas que mais traz os momentos ali específicos da lore eu só não coloquei no alfa de fato porque eu achei essa arte meio a boca achei que não compensava no alfa apesar de ser ainda uma arte bem legal mas achei ela meio monocromática achei que não encaixava para o alfa mas com certeza ela está aqui na nossa categoria de lore justamente porque ela conta uma parte bem importante lutar como um nós temos aqui nossos bons conhecidos do livro eu não lembro o nome de nenhum dos dois nem do humano e nem do gato mas eles apareciam bastante no livro foram bem importantes em vários momentos ali da história eu achei bem legal que são personagens que eles chamam a atenção tem ali a magia um animal super bonito bastante feroz então esses dois aqui dentro do livro participando no final foram importantes também o gatão aí serviu de montaria para Dirina por boa parte do livro ali e tal muito legal essa parte aqui muito bacana mostrou eles combatendo juntos várias vezes no livro e achei bem legal que se traz essa carta aqui para a categoria de lore depois a gente vai ter pessoal uma carta que ela vai mostrar o objetivo ou tipo os anseios as ansiedades e vontades e sonhos das pessoas de Ikória aqui especificamente de um personagem a gente tem a carta pacifismo carta super conhecida por todo mundo tem um bichinho bem bobão ali viajando numa viagem de ácido ali provavelmente encantado e a frase é se todos eles fossem dóceis assim eu poderia fazer alguma coisa mais relaxante da vida eu sempre quis fazer biscoitos a frase de Etuk mago jibão de cobra mostrando que eles estão a gente fica com dó dos bichinhos e tal aquela coisa mas as pessoas que vivem em Dranit elas tem uma vida muito difícil também porque eles querem sobreviver talvez tivessem meios melhores sobreviver mas é o que eles fazem há séculos ali sobrevivem eles plantam eles vivem eles lutam com os animais muitos são mortos também e essa foi a forma que eles encontraram sobreviver e assim que eles vivem né pro bem pro mal eles conseguem subsistir desse jeito e mostra que essa vida extremamente violenta essa vida extremamente militarizada né sempre tendo que tá pronto pra guerra pronto pra morrer pela cidade e tal muitas vezes as pessoas provavelmente tinham sonhos de ser outras coisas na vida e não conseguem justamente pelo meio que eles vivem então essa carta uma frase tão bobinha uma frase tão simples mostra pra gente como é como deve ser o sentimento de muitos dos soldados que vivem ali naquela cidade vivem nesse mundo né e de como é viver nesse local né não é culpa dos monstros né eles seguem os instintos deles mas a forma né a coisa em Cória é tão selvagem e tão violenta que essas pessoas não conseguem ser o que elas gostariam de ser agora a gente tem uma carta aqui que eu posso estar enganado mas isso aqui eu acho que é uma parte ali de quando eles estão se preparando pra enfrentar o exército de monstros do Luca o nome da carta é missão de reconhecimento tem uma frase lá embaixo da Dirina os vinculadores trabalham com criaturas que voam rastejam e escavam parta do princípio de que eles sabem tudo a frase da Dirina A ideia da carta é justamente obter obter informação né obter conhecimento tanto que quando causa dano compra a carta essa ideia de comprar a carta é muito clara na lore né é informação sendo obtida e a gente tem ali um vinculador né algum tipo de animal voador também sobrevoando um grande campo se eu não tiver tão enganado tão enganado eu acho que aquele cristalzão verde ali é aquele cristal central que tem ali em Dranit apesar de que não tem grande cidade em volta mas talvez né a distância proporção possa dar essa impressão de qualquer forma eu acho que tá mostrando aqui um vinculador sobrevoando um campo de batalha pra trazer essa informação o que me traz isso é a frase da Dirina mostrando que os vinculadores sabem tudo então provavelmente isso aqui deve ser ali nas discussões enquanto eles estão se preparando pra montar as defesas pra receber o ataque do Luca provavelmente certo algum general alguém deve ter questionado né a presença dos vinculadores ali no meio daquele plano de defesa e a Dirina respondendo desse jeito que eles não poderiam né ser subestimados e que a ajuda deles seria muito importante naquele combate beleza galera essas foram as cartas da Lore agora nós vamos respeitável público para aquelas que ganharam o selo Alpha que são as cartas que passam aqui pela nossa análise de Lore Flavor e Arte esse é o significado de Alpha e elas vão bem nas três vamos começar com uma que pode surpreender muitas pessoas que é justamente a Narcê do Caminho Antigo ela não aparece no livro então você ah mas Lore né tipo a carta tem Lore a carta tem Lore mostrando que a Narcê ela tá treinando ela tá estudando os caminhos antigos ela encontrou a gente vai falar ainda mais pra frente no vídeo ali das lendas que ela encontrou em Ikória a conjunção das manas que era como deveria ser em Tarquio justamente essa coisa nova aí de tipo e agora eu tô quase terminando o vídeo e eu percebi que eu não liguei a luz pronto o final do vídeo vai ficar melhor pelo menos ela tipo ela tá treinando ela tá se esforçando pra aprender as coisas e talvez levar esse conhecimento de volta pra Tarkir ou pelo menos vivenciar um pouco do que deveria ter sido porque a gente sabe que Tarkir hoje é muito diferente do que era naquela época das três cores lá dos clãs da série que a gente tá fazendo aí em breve também a gente vai concluir com o clã Temur então as próprias habilidades dela fazem referência àquela primeira Narcê também ganha vida gera mana tem um lance ali de cartas que não sejam de criatura tal todas as habilidades dela assim fazem uma referência àquela Narcê antiga só que agora aqui ela é plano em alta não é apenas uma criatura essa arte tá muito legal ela tá até com o rosto mais amadurecido né e o movimento dela dá pra ver que ela tá vivenciando né tentando através da arte marcial quem pratica a arte marcial sabe com essa coisa de tentar introjetar na tua rotina de treinos e tal os aspectos da vida então tudo isso muito presente nessa carta do Narcê o próprio nome também achei bem bacana do Old Ways os caminhos antigos muito massa selinho alto pra Dona Narcê depois a gente vai ter empatia primal essa carta ela tem uma arte maravilhosa o título dela tá muito massa é um encantamento tem um texto de flavor muito bacana também olha só de hoje em diante enfrentaremos esse mundo juntos nos apoiando um ao outro e aí o efeito no início de sua manutenção compre um card se você controlar uma criatura com maior poder entre as criaturas no campo de batalha mas o contrário coloque um marcador mais um mais um numa criatura que você controla ou seja os dois ali estão comprometidos a ficar cada vez mais fortes pra sobreviver aos perigos do mundo então enquanto eles não estão nesse topo eles estão treinando ali pra crescer cada vez mais a hora que eles estão no topo eles já podem vivenciar o mundo com mais tranquilidade e essa coisa de comprar a carta também vai trazer essa coisa de tipo eles agora podem aprender eles podem absorver aquilo que o mundo tem pra oferecer mais do que simplesmente só treinar pra ficar forte né então essa carta ela tá mostrando aqui um momento assim da história que tem ali esse vínculo acontecendo essa iluda de dois personagens que vão trabalhar juntos pra sobreviver cada vez mais e melhor dentro ali de Cora eu fiquei bem assim cara essa arte me chamou muita atenção é muito bonita a carta é muito boa os efeitos combinam muito também a cor tudo perfeito selo alvo de qualidade pra essa carta aqui depois a gente vai ter essa carta aqui canção da criação essa arte tá muito bonita tem um personagem ali que parece ser algum tipo de divindade algum tipo de mito ali de Cora é uma figura humana a gente tem essa arte bem espelhada bem diferente assim também o efeito da carta é você pode jogar um terreno adicional em cada um dos seus turnos toda vez que você conjura uma mágica você compra dois cards e no início da sua etapa final descarte sua mão mostrando essa coisa de fertilidade de criação de florescimento da vida joga mais terreno compra mais carta e faz aquela coisa e no final você descarta tudo quer dizer tá trazendo aí essa ideia do ciclo natural de nascer crescer reproduzir e depois encerrar sua missão então essa canção a que se refere deve querer mostrar justamente todo esse caminho aí que a vida leva dentro de core e também a vida em si ela tem esse começo meio e fim que é super importante dentro da realidade e essa carta ela tá trazendo bastante nos seus efeitos na sua arte no seu próprio texto de flavor também que tá escrito ali e ela chorou não por um entendimento perfeito mas por uma serena gratidão ela tava ela seja lá quem for se sentindo grata por tudo que ela experienciou e viveu né que é exemplificado aí nos efeitos da carta muito bom celular de qualidade pra essa carta e depois um dos personagens mais importantes da Lorde Cora General Kudro de Dranich ele foi inflexível ele foi turrão foi teimoso mas o dever dele pra com a cidade foi muito tipo ele o senso de compromisso dele com Dranich foi extremamente elevado ele tava disposto a sacrificar a relação dele com a filha a sua própria felicidade né tendo essa inimizade com a filha né eles com certeza tornaria alguém extremamente infeliz a própria filha ela precisasse morrer ela seria morta ele não ia poupar ela só por ser filha dele mesmo que isso trouxesse sofrimento alguém que ele confiou por anos alguém que ele conhecia habilidade que ele sabia que poderia trazer ainda benefícios pra cidade com o exército de monstros que era o Luca mas mesmo assim ele foi fiel aquilo que ele acreditava ele sabia do risco que era aceitar aquilo tudo pra cidade e ele não cedeu e foi fiel até o fim aos seus princípios defendendo a cidade morrendo na decorrência de defender a cidade e as habilidades dessa carta vão mostrar muito bem o que é esse personagem os outros humanos que você controla recebe mais um mais um a própria presença dele fortalece e inspira os outros toda vez que General Kudro de Dranith ou outro humano entrar no campo de batalha sob seu controle exile o card de alvo do cemitério de um oponente então exilar o cemitério é de certa forma tirar recursos mas de uma maneira não tão direta quanto um descarte tipo de coisa mas também é manipular o oponente pra que ele não tenha mais acesso a aquelas coisas você vai pagar dois sacrificar dois humanos e destruir a criatura alvo com poder igual superior a quatro ou seja ele está disposto a sacrificar os seus soldados pra destruir as ameaças e os soldados claramente estão dispostos a morrer por aquele propósito pra proteger a cidade e eliminar os monstros muito legal tudo combinando essa carta ele é um humano soldado ele não é nobre não é cavaleiro nada mostrando aí ele é um militar como qualquer outro só está ali na patente mais elevada vai nota agregador de forças custo quatro quatro por quatro humano guerreiro aí já temos uma primeira diferença ela é guerreira ela não é soldado então a ideia dos códigos de lei de conduta de militarização não servem pra ela então a gente tem dois tipos de combatentes diferentes aqui mostra que ela tem aquele animal atrás dela que é o personagem que a gente já sabe que arrancou o braço dela essa é uma personagem que lá no nosso vídeo sobre conhecendo de coria a Vivian fala dela como alguém que era um soldado uma soldada uma guerreira que perdeu o braço pro monstro na hora que ela perdeu esse braço aconteceu o vínculo então provavelmente é esse animal que está ali atrás dela que é uma mistura de lobo com urso com tatu sei lá tem outros vinculadores em volta dela então isso já também nos traz a informação de que ela deve ser algum tipo de líder ali nas terras ermas dos vinculadores as habilidades dela vão confirmar isso toda vez que uma criatura que você controla que não seja um humano atacar olha os 6 cards do topo do seu grimório você pode colocar um card de criatura do tipo humano dentre eles no campo de batalha virado e atacando ele ganha indestrutível até o final do turno coloca o restante dos cards no fundo do grimório em ordem aleatória então esse ataque dessas criaturas não humanas são criaturas mais fortes mais ferozes e eles vão ter ali o seu vinculado aquele humano que está sendo trazido pela habilidade dela dando essa ideia de que esse humano estaria ligado àquela criatura que atacou e aquela criatura ali acaba dando a indestrutibilidade para aquele humano mostrando que essa criatura se sacrificaria e tal muito legal você fez essa carta uma carta muito forte estou vendo que a galera está usando bastante nos decks Charlão André a galera que faz deck tech vários decks aparecem sempre com o nome dela no título então dá para ver que é uma criatura que está sendo bem utilizada muito legal essa carta selo alfa de qualidade também e aí né não ganha selo alfa mas eu coloquei aqui no vídeo a carta que faz referência a ela também que é o vínculo inquebrável justamente ali é o Ainota tirando uma flecha da patinha do seu bicho a carta devolve o card de criatura alvo de cemitério para o campo de batalha com o marcador de vínculo com a vida então está recuperando ali o bichinho e tal e ganhando vida como se ele estivesse se curando e a frase é até que os cristais deixem de brilhar expressão comum em juramentos em quétria significa para sempre então essa ideia de eluda desse vínculo depois a gente tem aqui a repetição de uma carta que é o Kogla simio titânico essa carta é full flavor olha só custo 6 7 por 6 já é bichão quando o Kogla simio titânico entra no campo de batalha ele luta com até uma criatura alvo que você não controla lembro lá no filme quando a menininha estava em perigo o tiranossauro ia comer ela o King Kong chega e já chega dando supapo toda vez que ele atacar destrói o artefato ou encantamento alvo que o jogador defensor controla aqui já é uma referência ao quando ele está lá no topo da torre destruindo os aviãozinhos e tal e causando aquele caos na cidade destruindo os artefatos a parte do encantamento acaba entrando aqui a reboque pague 2 e devolva o humano alvo que você controla para a mão do seu dono Kogla ganha indestrutível até o final do turno ou seja se for para proteger aquele humaninho ele vai salvar aquele humaninho vai ficar indestrutível enfrentar todos os perigos cara essa arte ficou muito da hora a gente vai falar dele lá no vídeo das criaturas mas aqui já fica só para eu deixar falado a Vivian fala que eles estavam tentando resgatar ela e quando chegam perto só percebem que ela é uma vinculadora e que esse macaco gigante é só o patch dela ali muito da hora traz uma parte de lore aqui do funcionamento de vela celeste de como rola essas deve rolar muito dessas confusões ali em core do pessoal achar que alguém tem perigo no final só um vinculador e que às vezes o contrário deve pensar que é vinculador e alguém que vai ser devorado na sequência então traz um pouco mais assim de conhecimento sobre o mundo essa imagem essa coisa do vinculador e do animal como eles tem que enfrentar muitos obstáculos não só da natureza mas também dos humanos então achei muito massa e estou trazendo essa carta aqui para ganhar o selo alfa porque a arte também está muito bacana mostrando a imponência e o tamanho desse bicho o poder que ele transmite o tamanho dele em relação aos balões de vela celeste achei muito da hora que essa carta aqui está ganhando esse selo alfa por causa disso era isso meus amigos terminamos aí de fazer a análise da lore flavor e arte de icória quero saber de vocês quais cartas vocês substituiriam ou adicionariam se tem alguma que vocês não concordam acho que não é para tanto não merecia estar aqui nas listas seja uma das categorias ou aqui no alfa se vocês acham que alguma outra carta deveria ter ganhado selo ou está nas categorias também lembrem ali das referências que a gente falou dos filmes, séries anime, o que quer que seja e coloca tudo isso nos comentários eu sempre leio os comentários em breve a gente está fazendo aqui no canal o vídeo de temor para encerrar a sequência das três cores acabou atrasando um pouco confesso eu ainda quero voltar nessa semana se possível com as deck techs de commander voltando inclusive a fala dos commander borda prata eu quero muito falar além disso a gente vai ter em breve o unboxing assim eu pretendo fazer o unboxing do fatpack lá do bundle de corea se tudo der certo e que mais? bom o próximo dos outros vídeos a gente vai conversando inscreve no canal deixe o seu like e o seu comentário considere tornar-se um padrinho apoiador participar do nosso grupo do whatsapp trocar uma ideia sobre a lore sobre outros assuntos sobre jogos etc a gente está sempre conversando e manda esse vídeo para os seus amigos que querem saber um pouco mais sobre a coleção gostaram bastante de corea a gente troca uma ideia também e vai receber eles de braço aberto beleza? muito obrigado por ter assistido até aqui valeu abraço